Só para concluir, a gente está numa sociedade, vivemos hoje numa sociedade adoecida. Não vou nem falar mais doente, ela está adoecida. E as pessoas perderam filtros, elas perderam noção de quando que elas têm que se posicionar, porque até isso tem hora, você tem que se posicionar no momento que você sabe que isso vai fazer uma mudança e tem o momento de você não se posicionar, porque às vezes você tem uma opinião muito diferenciada e não significa que aquela opinião é a verdade. Então as pessoas perderam filtro, elas perderam filtro de quando que ela realmente tem que apontar que aquilo foi uma situação de racismo, quando ela tem que perceber que quando não foi uma relação de racismo, ela não consegue perceber quando que aquela postura dela incomodou várias pessoas. Quer ver um exemplo clássico? A pessoa vai na rede social e posta o comentário, às vezes que é uma opinião assim bem extrema dela. Na rede social dela, no Face, no Instagram, tem 500 pessoas. Ela postou o comentário dela e duas curtiram. Aí ela chega para o outro e fala, ah, já curtiram, eu recebi curtida. Então tem gente que concorda com isso. Ela é incapaz de perceber que 498 pessoas não curtiram. Não curtiram. Então é uma prova de que a percepção das pessoas está extremamente adoecida.